Agora tem flagrante de acidente na tela do Cidade Alerta Minas, o motorista não respeitou o par e acabou atingindo um carro no bairro Martins. Pedro Corsini, mais um acidente em um cruzamento que já foi palco de outras batidas inclusive, né? Pois é, Luciana, Arthur Bernardes com Estrela do Sul no bairro Martins, local então deste acidente aqui na cidade de Uberlândia. As imagens mostram quando o carro que desce, Arthur Bernardes, não respeita a sinalização de parada obrigatória e acaba então colidindo com outro veículo que segue na Estrela do Sul. Acidente registrado no bairro Martins, corpo de bombeiros não foi acionado, portanto não temos informações de vítimas e estado de saúde, mas temos aí mais um caso de imprudência e falta de atenção no trânsito, né Luciana? Irresponsabilidade que poderia ter custado a vida de alguém. É uma imprudência, você vê que não, não, estava distraído, estava pensando a morte da bezerra, o pedestre que estava ali do lado esquerdo da via por pouco também não foi atingido, mas são pessoas completamente irresponsáveis que estão causando isso no trânsito de Uberlândia. Quando o telespectador do cidade comenta nas nossas redes sociais perguntando, gente o que é que está acontecendo no trânsito de Uberlândia? O que está acontecendo é que tem motorista irresponsável a todo momento a solta na rua, motorista que não presta atenção, que está distraído, que está aí mexendo no celular, mexendo no rádio, com a cabeça lá e na árnia, e aqui efetivamente prestando atenção no trânsito não está. Prejuízo material, por sorte, poderia ter terminado de forma pior se a velocidade fosse maior, mas eles estavam ali em baixa velocidade, então o estrago foi grande, o susto é tremendo, mas fica o alerta, atenção gente, prudência no trânsito e não adianta nem botar a culpa na sinalização, porque tem tanto horizontal quanto vertical. Não está faltando sinalização no trecho, está faltando é inteligência do motorista. Esse flagrante foi enviado para o WhatsApp do Cidade Alerta Minas, você que nos acompanha, tem flagrante de ação aí da polícia ou de acidentes na sua região, cidades de todo o Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, entra em contato com a gente no 99882 9988.